Bem-vindos, bem-vindos, vamos para uma pequena ponderação, que é uma situação que a gente tem observado, né, quem observa, é claro, constantemente nos últimos tempos, é algo que surge com muita facilidade nos últimos tempos. Será que estamos, será que estamos, será que estamos mais negativos? Será? Pois é, pois é. Televisão, internet, livros, jornais, rádio, fofocas, grupos de WhatsApp, né, internet, internet, redes sociais, tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, tanta desesperança, tanta desilusão, tanta tristeza, tanta sofrimento. Será que estamos mais negativos? Pois é, pois é. Eu não sei se há um estudo sobre isso, desconheço, mas observar o ser humano nos traz uma ideia. Nós temos uma tendência para a negatividade. Nós temos um viés negativo no nosso olhar da realidade. Nós identificamos a negatividade com muita facilidade, com muita precisão. E isso é um fato complicado. Esse é um fato complicado. Ao longo de algum tempo de atendimentos, eu me especializei em ensinar as pessoas, em mostrar as pessoas como elas poderiam observar as coisas boas e as coisas ruins da vida dela. Porque, depois de uma iniciação em reiki, alguma coisa assim, depois de uma aplicação de reiki, de um tratamento, no retorno, né, dentro de um tratamento, eu perguntava como é que foi essa semana? Nós tínhamos dois caminhos. Num caminho, a pessoa só me trazia coisa ruim. Quanto isso, isso, aquilo, legal. E, no outro caminho, a pessoa dizia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tudo igual, tudo como era antes no quartal de Abrantes. E para ambos os casos, com poucas exceções, é claro, com poucas exceções, eu tinha que garimpar. Eu tinha que buscar, tinha que ir a fundo tentando localizar alguma coisa. ensinando para as pessoas localizarem alguma coisa antes delas. Para aquelas que só haviam negatividade, eu tinha que mostrar que haviam aspectos positivos. E, ao final, da ponderação, elas concordavam comigo. Para aqueles que diziam que não tinha nada, a gente tinha que descobrir tanto o positivo quanto o negativo. As duas coisas. E as pessoas aprendem facilmente isso. Não é nada de difícil, de complicado nesse tipo de coisa. Mas nós vivemos, nós vivemos uma época no planeta, 2022, em que algo acontece que é totalmente diferente do passado. na minha cidade, lá no interior do Rio do Sul, aconteciam coisas horríveis. Aconteciam coisas horríveis. Mas ficava dentro do grupo familiar. Ficava soterrado dentro da sociedade, das pessoas que mandavam, das pessoas que tinham dinheiro, das pessoas que estavam no poder, que acobertavam, davam um jeitinho de esconder. e ao longo da história, a gente teve isso acontecendo em todas as cidades. Dessas tantas coisas ruins, algumas poucas escapavam aqui, ali, dez anos depois alguém comentava. Alguém entregava a coisa e aí as pessoas se escandalizavam um pouquinho, coisa e tal, mas aí já passou tanto tempo, já morreram, outros já não moram mais aqui, sumiam, desapareceram, coisa e tal, então ficava caindo em esquecimento. mas aconteciam tantas coisas ruins quanto as que acontecem hoje, em 2010. Mas nós não ficávamos sabendo. Lá, de vez em quando, um escândalo, alguma coisa que por ou não acontecia, não tinha como ocultar, não tinha como acobertar, ficávamos sabendo, às vezes virava crime, às vezes não, e por aí vai, uma série de interesses. mas em geral, muita coisa ficava escondida, muita coisa ruim ficava escondida. Hoje em dia, 2022, ao redor de todo o planeta, todo, tem alguém com um celular, com uma câmera, com uma filmadora. e acontece uma coisa ruim, aquilo se espalha pelo planeta inteiro que nem pólvora. Você tem um filetezinho de pólvora, você bota o fogo aqui, aquilo corre, queimando tudo. Então, no momento atual, 2022, nós temos assim, uma facilidade para acessar a informação de uma forma nunca antes vista. esconder alguma coisa hoje se torna complicado. Se torna algo muito complicado. Ao mesmo tempo, nós temos capacidade tecnológica para filmar alguma coisa e entre o filmar e aquilo ser colocado online, isso pode ser alterado. Pode ser alterado. capacidade tecnológica para isso, então surgem maneiras de manipular a informação. Legal. Mas, tem essa questão do viés negativo do ser humano. Eu lembro que eu ia cortar cabelo num barbeiro aqui perto de casa. Agendava horário. Às vezes, chegava um pouco mais cedo, ver se tinha horário ou não disponível. sentava e na sala de recepção tinha uma televisão com TV a cabo. De todas as vezes que eu estive lá, foram várias ao longo de algum tempo, estava sempre em um canal que vertia sangue. Eram só notícias ruins. Eram só notícias ruins. Era só problema, era só morte, assassinato, sequestro, estupro e tudo mais. Terrivo, terrivo. E estava ali a TV a cabo com o controle do lado. Eu ia lá e trocava. e um dia eu perguntei para ele, a gente conversava bastante, é uma ótima pessoa, por que que está sempre nesse canal? Você está aqui cortando o cabelo das pessoas e está ouvindo essas coisas ruins. Aquilo está penetrando no seu subconsciente e está te afetando. Gata, aquilo está sendo armazenado na tua cabeça, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, mas por que que tu não troca? Aí ele disse para mim assim, Luiz, eu até trocava. Mas cada um que vem e que senta ali, por alguma razão volta para esse canal. Troca. E aí eu desisti, porque era um trocar incessante, ele acabou desistindo. Abraham Maslow fez um trabalho fantástico dentro da psicologia. ele estudou pessoas bem-sucedidas, ele estudou pessoas felizes, pessoas satisfeitas. Ele queria saber o que elas tinham, o que elas faziam, o que era a vida delas que produzia aquilo. Não vou dizer que foi só ele, mas acho que a maioria da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise estudou problema, estudou pessoas doentes, pessoas com alguma patologia. negativa. Então, nós temos um olhar negativo para a realidade. Nós preferimos, nós escolhemos olhar a coisa ruim. Alguém posta um comentário e você já sai bravo, gritando, xingando, e a pessoa diz, não, não foi isso que eu quis dizer. Mas o que a gente lê é agressão, é negativo, é problema. Então, será que nós estamos mais negativos? Será que o tempo que nós vivemos é realmente mais negativo que outros? Nós temos centenas, centenas de trabalhos fantásticos sendo feitos. ONGs, institutos, iniciativa, pessoas simples, trabalhos voluntários, básicos, sendo feitos com resultados fantásticos, maravilhosos, realmente. Iniciativas pequenas de auxílio, de ajuda, de fomento, de esporte, de atenção. Mas ninguém comenta sobre isso, ninguém fala. Por que as redes de televisão para cada notícia ruim não colocam uma notícia boa? Por quê? Para cada caso de fracasso, de problema, de dificuldade, um caso de sucesso, de acerto, de realização. por que nas escolas não ensinam isso para as crianças? Para que cada coisa ruim que aconteça, elas consigam observar aquilo e verificar que há algo bom envolvido. Pode não ser o que nós queríamos que fosse, mas há. Que para cada coisa ruim, às vezes, surgem coisas boas. sempre. Na verdade, surge uma coisa boa. Não é o que nós gostaríamos, não é como nós gostaríamos, não é na hora que nós gostaríamos, mas tem. Porque nós vivemos numa dualidade. As coisas são duais, bem e mal, bom e ruim, felicidade e sorprendimento. E o detalhe importante é que nós escolhemos. A cada momento, a cada minuto, a cada situação, nós escolhemos, nós temos essa capacidade de escolher o que nós queremos olhar. E nós optamos pelo negativo. Ninguém disse para a gente que podíamos optar pelo positivo? aí nós temos um movimento, New Age, um movimento esotérico, autoajuda, que tangencia isso, mas interpreta errado e ensina errado. Porque na autoajuda você vai ver vamos deletar o ego, vamos apagar o sofrimento, vamos resetar as memórias ruins, vamos tirar as coisas tristes da sua vida, vamos ressignificar e vamos apagar e vamos matar, vamos destruir, vamos deletar tudo isso. Não ensina as pessoas a olhar a realidade sob dois ângulos diferentes, bom e ruim, positivo e negativo. Eles dizem assim, pega a negatividade e some com ela, fica só com ela do bom, olha só o bom, olha só o bom, olha só o bom. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão imensa. Isso não leva a lugar nenhum. Isso leva, na verdade, um lugarinho bom, leva, na verdade, a uma alienação. É tudo paz e amor, é tudo amor, 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 não serve isso. Não serve. Se alguém que você não gosta, que você não aceita, que você não concorda, que você não suporta, chega e diz que ama você, o que você faz? Você aceita aquele amor? Você não quer nem ver aquela pessoa. Ah, mas Luiz, o amor é bom. O amor é bom, mas você não quer o amor daquela pessoa. Você não ama ela. Tá bom, você não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa dizer assim, sai, sai, sai. Mas você não quer aquele amor. Mas eu te amo. Você é minha amada, você é a mulher que eu sonhei, você tem um corpo lindo que eu desejo tanto, mas eu não te amo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê com isso? Mas o amor é tão bom, tão maravilhoso, e tem o amor ali, tu despreza o amor, tu desconsidera, tu deixa de lado, tu esquece, tu não quer ver o amor. Então, mesmo o amor, que tanto se fala, não é bem assim. Tem seu aspecto positivo, e tem seu aspecto negativo. O que é que estão aprontando ali? O que é que estão aprontando? Ah, psiu, ah, então nem a autoajuda ajuda. Não adianta você olhar só o positivo e esquecer o negativo, desconsiderar, desviar o olho, né? Seu chakra frontal vai ficar desalinhado, porque você vai desviar tanto, 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 que vai desalinhar. nós precisamos olhar para a realidade e perceber esses dois movimentos, esses dois fluxos de energia, positivo e negativo. Nós podemos, sim, optar pelo positivo. Alguns anos atrás, eu tive um pequeno debate com um aluno, e eu disse para ele assim, desculpa, eu não concordo com você, e eu não posso seguir a sua linha de pensamento, e eu não posso fazer o que você está fazendo. Porque eu olho para a realidade lá fora, eu olho para o mundo, e eu vejo coisas boas. E eu vejo coisas ruins. Eu vejo atrocidades, mas eu vejo quase que milagres. E você quer que eu olhe para lá e só veja coisas ruins? Eu não posso fazer o que você está pedindo. A pessoa ficou brava comigo e não conversou mais. porque o olhar dele, dela, era só a negatividade, só o problema, só o sofrimento. Então, eu tenho, em mim, faz parte de mim, o olhar para ver os dois lados, procuro sempre observar os dois lados, mas eu opto por ficar com o positivo. O negativo está ali, não me interessa. Vamos corrigir, vamos trabalhar, vamos melhorar, mas não vou ficar olhando o negativo e alimentando o negativo lá fora e aqui dentro. Então, é importante que a gente cuide disso. Como que nós estamos olhando? e não dá para desviar. É claro que a gente chega, às vezes, num ponto, num momento que satura. Não se aguenta mais tanta coisa ruim, olhar tanta coisa ruim. Mas não é porque não existam coisas boas, é porque nós estamos olhando coisas ruins e não aguentamos mais. Não queremos mais. E mais uma questão importantíssima. Quando eu olho para uma coisa ruim lá fora, eu lembro das coisas ruins aqui dentro. Então, eu desvio o olhar de novo. Então, eu fujo. Eu me alieno daquilo, porque quando eu vejo o outro sofrendo, eu lembro do meu sofrimento. E o outro pode ser uma planta que está sendo cortada, que está sendo depredada, um animal que está sendo judiado, uma pessoa que está sofrendo. Eu não consigo ver um animal sofrendo. Aquilo me corta o coração. Mas por que que corta o coração? Claro que o sofrimento é puro, o sofrimento sem razão, sem nada. Mas, boa parte das vezes, eu não consigo olhar porque eu vejo dentro de mim isso. Talvez eu lembre de alguma vez no passado que eu machuquei um animal, que eu machuquei uma planta, que eu machuquei uma pessoa, e aquilo me corrói. Então, quando eu olho para lá, eu vejo dentro. E aí eu não quero olhar. Mas eu olho, 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 e só vejo isso porque só tenho isso dentro de mim, de uma forma tão desenfreada, descontrolada dentro de mim, que eu só consigo olhar para a realidade e ver coisas ruins. E aí eu entro em depressão. Aí eu tenho síndrome de pânico, eu tenho problemas místicos, sofro de ansiedade porque eu não aguento mais, eu estou saturado. E nesses momentos de saturação não há muito o que fazer. Não há muito. É esperar passar um pouco. Esperar passar, porque se você for explicar alguma coisa para uma pessoa num momento de saturação, não tem jeito. E em 2022, o nível de saturação das pessoas está alto. Está alto. Por conta da Covid, por conta de conflitos políticos, por conta de ideias, de possibilidades, de visões negativas, de desesperança, de desânimo, de cansaço. Então, eu preciso muito cuidado ao falar isso com as pessoas. Porque é algo mental. É algo que você tem que ponderar, que você tem que raciocinar, que você tem que ter sinceridade com você mesmo para olhar para dentro de você e perceber, puxa, eu estou negativo. Estou. Ou até eu sou negativo. Então, eu preciso de cuidado. Porque reconhecer isso, lidar com isso é difícil. Para algumas pessoas é muito difícil. Só que a saída para essa negatividade toda, para esse sofrimento todo, para essas dificuldades todas, não é mudar a realidade. Fazer com que a realidade fique perfeita, bonita, maravilhosa, fantástica, linda, só alegria, só prazer. Então, não é isso. Isso é impossível. Isso é impossível. a saída é mudar a sua mente, é mudar dentro de você. Autoconhecimento, reforma íntima, despertar, iluminação, o termo que você quiser usar, o termo que você quiser usar, ressignificação, ideias e conceitos, você escolhe. mas é preciso mudar dentro, um por um, para que isso cresça, cresça, se espalhe cada vez mais e a gente consiga mudar. A gente consiga mudar não, né? Para que as pessoas mudem no tempo adequado delas. porque a realidade lá fora vai ter coisas que podem ser boas ou ruins. Intrinsicamente, elas não são nem boas nem ruins. Um cometa que anda passeando pelo espaço é que se choca com a Terra, causa um desastre e coisa e tal. O cometa é demoníaco, o cometa é maligno, o cometa é negativo? Não. O cometa é um pedaço de pedra girando por aí, um asteroide, coisa e tal. O que ele causa pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom para uns ou ruim para outros. Então, é o nosso olhar. É sempre o nosso olhar. E precisamos aprender a cultivar esse olhar mais amplo, esse olhar mais abrangente, esse olhar mais inclusivo para notar o que tem de ruim na realidade e o que tem de bom na realidade. para notar o que tem de bom nos acontecimentos, nos eventos e o que tem de ruim para olhar nos dois lados e fazer a nossa escolha a cada momento. Vou ficar com o que tem de ruim ou vou ficar com o que tem de bom? Escolha é sua a cada momento. Você tem 65 milissegundos, se não me engano, para isso. É o tempo em que você recebe uma pergunta, você participa de um evento, de um processo, de um acontecimento e o seu cérebro busca o seu padrão, busca o seu conhecimento e traz a resposta automática para você. Você quer suco de laranja ou suco de uva? A sua mente já pesquisou na sua memória, no seu banco de experiências, a sua mente é laranja. Mas entre você receber a imagem do suco de laranja na sua mente e você responder suco de laranja, você tem 65 milissegundos. Você pode alterar. Você pode optar a cada momento. Você vê uma coisa ruim e você pode se entristecer, você pode se chatear, você pode se danimar, mas você tem entre esse fluxo de condicionamento e o resultado da sua ação, seja verbal, seja pensamento, você tem um tempo que pode ser muito curto, quase nada, para interromper esse processo mental e fazer uma escolha diferente. Interessante que a nossa mente é muito esperta. Muito esperta. Nossa mente aprende muito rápido. Quando você começa a fazer essas escolhas, quando você começa a fazer essas escolhas inclusivas, no começo a sua mente resiste. Ela não quer. Ela está acostumada a ver o negativo, negativo, negativo. Mas você começa positivo, 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 e daqui a pouco a sua mente começa a olhar os dois. Porque a mente em si, o cérebro em si, com os padrões neurais ali, nossos conhecimentos não têm vontade própria, não têm escolha própria de... Não. Eles são resultados das escolhas que a gente fez no passado e que a gente pode alterar a cada momento. Tem muita negatividade no planeta. Tem. Nos tempos atuais são pródigos disso. E as facilidades que a internet nos oferece são imensas para mostrar isto, para trazer à tona isto. Mas tem muita coisa boa. O planetinho azul é maravilhoso. Gratitão. O planetinho azul é maravilhoso.